Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. A Vila de Klomina é uma das poucas cidades fantasmas oficiais da Polônia. Originalmente, era uma grande guarnição e campo de treinamento da Wehrmacht alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, a vila foi rebatizada de Grodek pelo exército soviético e por muitos anos existiu apenas em mapas militares. Desde 1993, quando o Exército Vermelho retirou suas forças da Polônia, o lugar se tornou abandonado. O vilarejo fica numa zona escassamente povoada e densamente arborizada, muito difícil de ser encontrada. Em 1939, cerca de 60 mil militares alemães residiam no lugar e ali também foi estabelecido um campo de prisioneiros de guerra, onde mais de 30 mil soldados polacos, bem como prisioneiros de guerra russos, franceses e iugoslavos, foram assassinados nessa prisão. A aldeia tornou-se uma das centenas de antigas instalações militares abandonadas em países do antigo Bloco Leste Soviético. Até 1992, chegou a viver até 5 mil residentes em Clomina, que é seu nome atual e hoje é uma cidade fantasma. Embora estejam escondidos, existem verdadeiras cidades na floresta. E nas redondezas, é possível ainda encontrar centenas de abrigos subterrâneos e silos de mísseis escondidos entre as árvores. Houve várias sugestões sobre o que fazer com Clomina. Foi planejado ser um centro de recuperação para tóxico-dependentes, pontos de encontro para os entusiastas polacos das motos Harley Davidson ou uma prisão. Porém, nenhum deles foi adiante. Música Música